Da minha mochila eu tiro um bagulho que brilha capaz de tirar sua vida se cê vir pesar na mim Eu tenho uns bud na mochila, tenho uns fan na mochila Carrego vários bagulhos mas não carrego para a vida Eu tenho o que te fala mano, eu tenho o que te fala mano O ano lírico, MC de rap, não de Instagram, segue o hype Morre amanhã, tu nem posta seu som, tu só posta erva Porque é maconha boa e eu sou uma merda Eu caguei pro like fake, pago com o cartão do Pike fake E tal crescer baby, eu não uso high Eu confundo o hype, tanto tipo Pelo e pardo, sou funk, papel pardo, bola e skank Da onde vem o diamante, da Tiffany pra minha dama Ela me chama de amante das nota, um casal interessante me acota Eu e ela no rasante de meia E não a benção, obscuro como as ruas, sem futuro como as tuas Opiniões e eu juro, nunca mais caí na sua Querem nos desestabilizar, mas não conseguem viabilizar Tô a 500 por hora, vocês vão ter que se habilitar Disseram pra eu fazer free van Os negros querem mais o drama, eu quero a grama Verde, eu moro enquanto o negro cochila Feito a mão, feito a minha Igual confeito quanto o dealer cozinha Feito a ver... Só quem é melhor sabe o toque da gang Falsos invejosos nem tocam na gente Tem que merecer o toque da gang Você mataria pelo seu mano, morreria pelo seu mano Tipo pularia sem pensar na frente da bala pelo seu mano Lavei minha mão com um alque detergente, amolei o bisturi Operação perfeita, tirei o hip-hop da UTI Comprei camisinha, GG e ressurgi Com os versos que bota no c*** do rap game Sem cuspir, eu tenho meu duro, eles tomaram igual o dre Rainha, Eric, Abadu, Foda-se e Gazalé É nóis com dinheiro, é conquista, eles com dinheiro É mesada, nóis é, meio de favela, eles cosplay de quebrada Tô com quito confortável no corpo Pra cima é a única saída Uh, esse é o estilo de vida 600ml derrama metade no copo Tô com quito confortável no corpo 2001 infinito, mundo falindo Agora do professor sentar e ouvir o aluno Matamos por diversão e culpamos as crenças Vai medo de fazer filho que pega doenças Achando que tem mundo na mão e indica Como se sente gente numa fazenda de formiga Disputando com um amigo, como me sinto Numa corrida entre tartarugas no labirinto Amigos, não ajuda as criantes, traeiras, malditos É, fris de caindo ali Quero pinca, foda-se tudo, quem manda é a trinta Tá bom, por aqui tá tudo legal Furtar aí o clima tropical Sazon, tô temperando o beat Doê masterchef, cozinhando hit Avon, tua beat, eu sei que ela me quer Ela só não admite Tô me empenhando pra portar os kit Pra manter esse meu cérebro de rachis É sábio no trono E acima do rei só sua coroa Grana e buceta nunca foi o foco Pergunto o Fabrício com fome Seu puto no bolso pensando em fazer merda Tipo média com comédia Até o boy vacilar e eu tirar tudo dele E se os homens chegam, foi Deus que matou Eu só apertei o gatinho Tô no hotel, sigo estrela Vou comer um muscatel Meu cinto é atravessado Meu estilo Agatha L斯 Do Nike é um bino Minha corrente é amarela Meu bonde faz e os cassino Paga pra ver minha estreia Vamos, vamos, vamos Minha dor de cabeça aumenta Mais um door flex Cicatriza as emoções com pomada e fita durex Parto pra luta, quem me vê diz que eu tô bem Melhor assim, até porque se eu perguntar Ele está né então Se maquiando pro mundo e sorrindo Meu redor todo mentindo E eu aqui Esse costume Acho que eu vou Vai ter vários cantores Mano a mensagem no meu iPhone Sabe que eu não esqueço do teu nome Porque você sonha Pra nos contatos do meu iPhone Juro que não esqueço do nome Você sabe o quanto eu penso no nome Raiva, medo, mediocridade O segredo tá no talento de não demonstrar E deixar acreditarem na sua inferioridade Ou você tem brilho próprio E é uma estrela Ou não brilha Não existe astro pela metade A maneira com a qual você observa o ópio É o que antes de usá-lo te tira da realidade Aham, mil tretas Todas resolvidas Sem preservar Yeah, olé em Recife Vou na elemental Yeah, ouvi um strap Agni deu a ideia Tá atrás de alguém Que bota em a pele prata Doa esse neném O trampo bom Se trap girl Quando eu... Mente no espaço Com oração apertado Sei que passei Mas tem algo de errado Tem algo errado com estupro Tem algo errado Isso é um culto Tá embaçada a minha visão Quero só um copo d'água Esse tanto de buta espiritual Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Ouvi no post malão Ela tá sendo maroto Yeah Tamo na terra do tango Você não pisa no campo 22 cara no meu banco Você não aguenta com o meu bando Nossa que te tacarou Yeah Eu não quero o seu tarot Yeah Ela me liga e falou Yeah Que ela já se arrumou Yeah Fica meca No my car Estrada corrompida Pra terra prometida Onde as guerras são antigas Canções, lições de vida Yeah Saí de casa com 16 Ganhei meu diploma na rua Nas áreas mais densas que Deus fez O que Deus deixou ser eu Cerquei meu terreno na duna Onde não deveria crescer uma Favela e diziam que já tinha dono Juveu viatura